Moradores e comerciantes de Campinas estão assustados com tanta violência na região. São furtos, roubos e até assaltos à mão armada. Apesar do relato de quem vive por lá, a polícia diz que está tudo sob controle. O crescimento do número de moradores de rua vem assustando a população de Goiânia. Crimes e até brigas entre eles mesmos chamam a atenção. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social no ano passado revelou que aqui em Goiânia mais de 350 pessoas vivem em situação de rua e grande parte delas prefere lugares onde há muita movimentação, como no centro e aqui na região de Campinas. Na Praça da Igreja Matriz, todo mundo se sente ameaçado com a presença de tanta gente que vive dessa forma. Na Praça Joaquim Lúcia e nessa aqui é muito, mas muito mesmo. Eles ficam jogados aí, bebendo cachaça e um brigando com o outro. Só essa semana já foi, bem dizer, duas mortes aqui. A gente não tem mais tranquilidade nem de andar com a bolsa à vontade, tem que sempre estar com ela na frente. E eu acho que é muito perigoso, está muito perigoso mesmo. Você tem que andar sempre atento e preocupado, porque carrega dinheiro ou qualquer coisa é perigo hoje. A falta de segurança é uma realidade, mas não se pode generalizar. Para a própria polícia militar que monitora a região de Campinas, a presença dos moradores de rua é uma questão social, que envolve não apenas a segurança pública. A PM vai até o ponto que ela pode ir. Abordagem a suspeitos que estão em situação de rua, retirada de pessoas que estão no meio desses cidadãos, tem muitos foragidos da justiça, tem muita gente devendo a justiça. Então, nas nossas abordagens, nós retiramos essas pessoas que estão devendo a justiça e encaminhamos para o judiciário. Tirando isso aí, é uma questão social. Tem que envolver vários órgãos municipais e estaduais, fazer um trabalho social. Para evitar situações de perigo, a PM faz constantes ações de monitoramento. E o número de furtos e roubos a pessoas e comércios, até que vem diminuindo em relação ao ano passado. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. Criamos uma ferramenta do WhatsApp, que já existe, é claro, todo mundo sabe, mas em prol da segurança pública. Estamos fazendo isso aqui em Campinas, já desde o início do comando, e está surtindo um efeito muito grande. Você minimizou muito a situação de segurança aqui em Campinas. É bom deixar esse espaço para dicas de segurança. Em local de grande fluxo de pessoas, você deve evitar carteiras no bolso traseiro, bolsas, principalmente as femininas, voltadas para a parte anterior do corpo. Sempre coloque as bolsas na parte da frente, carteiras, se possível, no bolso da frente. Celulares, não fique falando em celular em local de grande fluxo. Guarde o celular. Outra coisa, não traga dinheiro em espécie. Procure usar cartões de crédito, débito, quem tem, evitar dinheiro em espécie. Algumas dicas que fazem grande diferença em quem vai vir fazer compras em locais de grande fluxo.